Você vai ver na edição de hoje, Governador Valadares recebe comitiva do Governo Federal. Ministro de Portos e Aeroportos anuncia novidades para o aeroporto Coronel Altino Machado, onde as obras ainda não decolaram. Crimes pela região em Sarduá? Qual o interesse do suspeito de 18 anos preso pela morte de um homem de 30 anos? Revólver e munições são apreendidos. Série de furtos em duas cidades do Vale do Mucuri, a polícia militar prendeu os suspeitos. Cabeça humana encontrada no rio Piracicaba, no Vale do Aço, pode pertencer a um corpo retirado na mesma região no início da semana. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br. TV Leste. MG Record. MG Record.